Olá pessoal, eu sou Carlos Maza, colunista do Povo Mais e estamos aqui nos Jardins do Povo nesta tarde ensolarada e com muitos ventos, aí vocês me desculpem qualquer coisa, pra gente fazer aí mais uma rodada do nosso Pra Começo de Conversa, aquele espaço de todo sábado aí religioso que a gente recebe aí seus comentários, suas críticas, seus elogios, sugestões, enfim, aquele velho espaço pra gente aproximar um pouco você, nosso assinante, com a produção que a gente tem aqui no Povo Mais, então vamos lá! Olha, eu tava vendo aqui muitas perguntas de eleição e política, olha, finalmente a gente tá chegando ao fim daquele período pré-eleitoral, não sei vocês, mas eu acho um saco toda aquela disfarçatez de chamar os nomes que estão na disputa de pré-candidato, né, porque não pode falar candidato porque fere a lei eleitoral, enfim, vamos finalmente parar, deixar essa bobageada pra trás e começar a falar de campanha na rua, de eleição, claro que ainda faltam algumas semanas, ainda tem algumas coisas pra ajeitar agora nesse momento, mas hoje o cenário já está bem mais colocado e vamos lá pro primeiro comentário aqui, é o comentário do assinante Rômulo Cavalcante, ele comenta ali uma notícia falando um pouco dessa aproximação do Ciro Gomes aí com alguns nomes polêmicos aí da direita, né, o Carmelo Neto do PL, o ali, o União Wagner, hoje comandado pelo Capitão Wagner, enfim, e diz aqui o Romulo, a direitona desesperada está verdadeiro saco de gatos, Ciro que não conta mais com o apoio da esquerda, aliás, Ciro sabe que não conta mais com o apoio da esquerda, agora procura espaço na direita, numa van tentativa de ocupar o espaço do bozo, se referindo aqui ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sua repugnante arrogância, prepotência e soberba não aceita o sucesso do sensato e correto e político Camilo, triste e melancólico final de carreira política, meu irmão, há um revoar, olha, é, é, Rômulo, eu não sei se eu concordo exatamente com você, acho que você está sendo muito generoso com o Ciro Gomes e enxergar aí uma estratégia eleitoral do Ciro nessas últimas declarações dele, eu consigo ver pelo contrário, principalmente nessas falas mais arrogantes, como você coloca, mais destemperadas, essas brigas que ele vem comprando nas últimas semanas, mas ali uma má digestão do resultado da eleição de 2022, do que aconteceu, o Ciro que era o líder maior aqui do grupo acabou escanteado ali na liderança do Camilo Santana e teve essas derrotas muito expressivas em 2022, acho que não na eleição nacional em si, a questão não foi nem ele perder para o Lula e para o Bolsonaro, acho que ninguém nem ele mesmo esperava romper essa polarização logo de cara, né, mas ficar em quarto lugar atrás da Simone Tebit, bem complicado esse resultado aí do Ciro, ainda mais com derrotas aqui no Ceará e na própria Sobral, né, berço político dele na terra natal e é governada por um dos irmãos, então um resultado bastante ruim que o Ciro ainda não digeriu. E sobre a estratégia dele, Rômulo, eu acho, não sei se eu diria que o Ciro procura esse voto da direita, né, eu escuto muita gente falar isso, mas eu divirjo um pouco, eu creio que o Ciro muito mais está apostando e muita gente aposta nisso, que essa questão da polarização um dia vai cansar, que as pessoas vão acabar optando por outros candidatos além do Lula e do Bolsonaro, é uma aposta boa? Eu acho que não, principalmente no atual momento que a gente vive, eu acho que o contrário, a gente tende a acirrar ainda mais essa polarização, mas ouvindo o Ciro, ouvindo os aliados dele, a minha impressão é mais essa, né, e essas alianças que ele faz agora tem muita crítica, mas me surpreende mais o PL tá junto, né, o Carmelo Neto, porque a gente sabe que o PL que sempre teve essa postura mais antipolítica, né, a famosa frase do lado general, Heleno, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão, o PL que sempre criminalizou essas alianças de conveniência, né, o Ciro, não muito, sempre foi mais pragmática da política real, então parecia até questão de tempo, depois dali do rompimento entre o PT e o PDT em 2022, que ele acabasse se aproximando com a União Brasil, ali, respeitando as suas, né, cada lugar é um lugar, em Fortaleza, aquilo que eu já falei, né, o Ciro, com certeza, não vai poupar muito aí, nem pro capitão da União Brasil, nem pro Carmelo Neto do PL. Agora vou pro segundo comentário aqui, da Milena Braga, ela manda uma mensagem no nosso Instagram lá, o arroba o povo mais, queria que o Maza falasse o que ele acha do caso da atleta brasileira que foi expulsa das Olimpíadas, né, ela fala aqui do caso da Ana Carolina Vieira, uma nadadora aqui do Brasil, que integrava lá até a equipe de revezamento, 4x4 do Brasil, e que foi expulsa ali, é complicado, né, Milena, eu vou te decepcionar um pouco agora, que eu vou ser aquela postura que nunca é muito legal de ouvir, que é meio em cima do muro, que é no momento que a gente tá gravando isso, o caso ainda tá muito em aberto, né, o Cobb expulsa alegando ali questões de indisciplina, né, ela teria saído com outra atleta lá pra visitar a Torre Eiffel, e ao voltar teria reagido muito mal, brigado, já tinha tido discordâncias antes com relação à regra do revezamento, como é que ia ser feito, essa atleta é uma atleta que tem um histórico meio polêmico no Cobb, já teve, aí, caso de briga com outras atletas da equipe, pesquisem no Google que vocês vão ver do que eu tô falando, mas ao mesmo tempo tem um componente delicado aí, né, que a Ana Carolina alega que ela está sendo vítima de assédio no grupo, no comitê, e foi nesse contexto ali que teria tido essa discordância. Hoje, né, o preço de hoje que a gente grava aqui, o Cobb arquivou, diz que ela não tem provas pra isso, mas o Clube Pinheiros, que é um tradicional espaço lá de formação de atletas lá em São Paulo, inclusive vários dos nossos medalhistas treinam lá, né, em São Paulo, da entidade privada, o Clube Pinheiros abriu uma investigação sobre o caso que me parece ali que chamou gente desinteressada de ambas as partes, tá ali tentando sair um pouco desse foco do Cobb e da Ana Carolina, vamos ver se a gente consegue ter aí mais elementos pra analisar. Agora, é um caso lamentável, não deixa de ser um desfalque desse no meio da competição, ainda mais de uma maneira que expõe, né, quase sempre toda eleição, opa, tô com eleição na cabeça. Toda Olimpíada a gente acaba tendo aí alguma, né, uma treta que acaba aparecendo ali dentro dos atletas lá, foi questão do skate, né, no ano, na última Olimpíada, do surf também, parece que hoje esses ramos aí estão em paz, agora a natação que vai mostrando aí suas intrigas internas, como não é de deixar de ser, né, toda a equipe tem os seus percalços aí, aquela galera que acaba se bicando. Mas vamos, menos fofoga aqui, passar pro terceiro comentário do assinante Adail Barreto. Acho que ele também fala um pouco naquela linha dos acordos, né, que partidos estão tendo, mas especificamente de uma questão que o PL tá se alinhando aí com o PSB em alguns municípios do interior do estado. E ele comenta assim, rapaz, acho que tem muita gente boa, muitos políticos inclusive, que se dizem de esquerda ou de direita, confundindo-se com placa de trânsito. Pois é, né, a questão de direita e esquerda no Brasil, ela é muito, sempre foi um negócio meio complicado de se mapear, depois do bolsonarismo e do lismo, que a coisa avacalhou de vez, né. A gente teve aí gente que passou décadas criticando o Bolsa Família, falando que esse tipo de política escravizava, né, deixava a pessoa preguiçosa. O Bolsonaro pega o Bolsa Família, transforma em Auxílio Brasil, aumenta o valor médio do bônus, e o pessoal de direita apoia em massa e não questiona nem um segundo. Quando o Lula tenta fazer uma coisa positiva, aí critica, enfim, mostra que às vezes muitas dessas posições são muito mais do lado que a pessoa tá, do que uma compreensão maior do que é esquerda ou direita. Nesse caso aqui do Ceará, que ele questiona, é curioso, né, porque olha só, o Carmelo Neto, que é o presidente do partido, o deputado, teve que intervir no PL em alguns municípios, porque os dirigentes locais estavam fazendo ligações com o PT, né. Ia gerar até uma coisa meio bizarra, assim, poderia, teoricamente, a gente poderia ver um banner que estaria assim, o fulano prefeito, fulano vice, o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro atrás. Enfim, a gente até viu coisas parecidas no passado com a PT e PSDB na mesma faixa, mas com o PL e com o PT a coisa tá mais difícil de acontecer. Então o que o Carmelo fez? Entrou e dissolveu esses diretórios e disse, com o PT a gente não faz aliança. Mas a situação fica um pouco complicada pra eles, porque não é só o PT. Muitos outros partidos de esquerda ou centro-esquerda estão se alinhando, né. O PL, por exemplo, vai apoiar em vários municípios aí candidatos do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vejam só, se o Bolsonaro saber disso ele vai gostar, eu acho que não. Ou com o próprio PDT, né, do Ciro Gomes ali, que é um partido que tem histórico aí de bater de frente com o bolsonarista, ou pelo menos tinha, né. Então é uma situação meio delicada mesmo aí, como o nosso ouvinte coloca, mas enfim, não é de hoje, é aquele clichê, né. Você faz uma pesquisa com o brasileiro, você é esquerda ou de direita? Você não gosta de esquerda ou da direita? A grande maioria vai dizer que é de um lado ou de outro, mas aí quando você pergunta as posições da pessoa, se confunde tudo. A pessoa que se diz de direita, diz que é a favor de aumentar o gasto público e educação e saúde e segurança, diz que o Estado tem que empregar todo mundo. Então tem coisas aí que o brasileiro não compreende muito bem. E vamos agora para mais uma pergunta, um comentário do assinante João Bosco Castelo. Ele comenta ali a decisão do PSD, né, aliás, a decisão do PT de deixar o PSD do Domingos Filho indicar a vice, né. A Gabriela Guiá, deputada, filha do Domingos Filho, vai ser a vice do Evandro Leitão aqui em Fortaleza, vencendo ali do PSB, do Ciro Gomes, aliás, do Cid Gomes, desculpe, são muitos Gomes, e do Célio Estudas, que era candidato ali, pré-candidato, tentava viabilizar o nome dele para a Prefeitura. E sobre isso o João Bosco comenta, é bíblico, filho contra pai, pai contra filho, nada é de graça, renunça. Célio Estudas, defensor dos animais, seu eleitorado é cativo, nada é de graça, viva o Brasil. Olha aí, terminando em uma alta nota aqui, o João Bosco. Pois é, João, é complicado mesmo a situação do Célio, né. Tentou, tentou ali bastante se lançar candidato, já tinha tentado em eleições passadas, agora estava tentando se viabilizar de novo. Surpreendentemente aparecia bem nas pesquisas, viu, ali, chegou a pontuar 8% na pesquisa da data folha, divulgada aqui pelo povo, e conseguiu, inclusive, valorizar o passe do PSD. O PSD pôde se vender mais caro por conta desse desempenho aí do Célio, mas enfim, não deu aí para os cachorros aí, para os gatos, não vai ter representação do Célio Estudas na eleição desse ano. Agora, não sei o que você coloca renúncia, Célio, eu não sei se você está fazendo um apelo aí para ele renunciar do cargo, isso eu acho que não tem perigo de acontecer, não. O Célio, com certeza, fica ali mais dois anos na Câmara dos Deputados, se não voltar para a Secretaria de Proteção Animal. Vamos lembrar que o governo humano criou uma secretaria voltada para a questão animal, justamente para indicar o Célio para ela ali na composição com o PSD. Então, muita coisa vai acontecer agora que está acabando o período pré-eleitoral, a gente vai ter muita animação e, com certeza, o Célio não vai ficar quieto, não. Ele aparece bastante daqui para o final da campanha, porque, enfim, é um político em ascensão aqui no Estado, é um cara que está conseguindo ocupar um espaço bom, é o político mais votado em Fortaleza, inclusive, o deputado federal na eleição passada, então é um cara para se olhar de perto. E esse foi o nosso Pra Começos de Conversa, aquele espaço gostoso, bacana, de todo sábado, que a gente traz aqui os seus comentários, elogios, críticas, sugestões. Mas, enfim, tem esse espaço aqui para aproximar vocês da nossa produção. E eu convido você, participe aqui com a gente, a gente tem vários canais para trazer participação de vocês. Tem o e-mail relacionamento arrobaopovo.com.br, comentários do Instagram do Povo Mais, como fez a nossa assinante Milena aqui, dentro das próprias reportagens do Povo Mais e pelo telefone 3254-1010. Esse é o nosso Pra Começos de Conversa, todo sábado aqui no YouTube do Povo. Errei, né, não era Alice, é Milena. É porque eu fisguei, eu olhei, aí eu olhei o Adail, aí eu li Alice, aí eu Alice.